O paulistano teve hoje mais um dia de tempo firme, mas seco. Até começou com um friozinho, né? Mas esquentou a tarde. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nessa quinta-feira. O tempo seco continua predominando pelo país nessa quinta-feira. Na verdade, a massa de ar seco ganha até mais força aqui no centro-sul e as temperaturas disparam à tarde. As chuvas ficam concentradas ainda na região norte do país, no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte e também no litoral do sul da Bahia. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para essa quinta-feira? Em Porto Alegre, tempo firme e muito calor, mínimas 21 e máximas de 29 graus. Em Campo Grande, sol forte o dia todo, com calorão de 32 graus. Em Vitória, chuvinha rápida, com termômetros à tarde na casa dos 30 graus. E em Fortaleza, mesmo com a chuva a qualquer hora, a máxima vai aos 32. Para São Paulo, nada muda pelo interior. O tempo continua seco e ensolarado. Já aqui na Grande São Paulo, na Baixada Santista e no Vale do Paraíba, pode chover assim de forma rápida e pontual entre a tarde e a noite. O ar fica seco e não chove nas demais áreas do estado. A umidade do ar fica abaixo dos 30%. Olha só, em Votuporanga e em Presidente Bernardes, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara, os termômetros vão ficar ali entre 17 e 31 graus amanhã, bem parecido com o dia de hoje. E no litoral, teremos máxima em torno dos 28 graus em Santos e dos 30 graus em Caraguá. Para a Grande São Paulo, mesmo com essa possibilidade de chuvinha rápida amanhã, pode contar com o calor à tarde, viu? Nessa quinta-feira, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Aí na sexta, o tempo volta a ficar firme com máxima de 28 e no sábado, a máxima volta a bater nos 29 graus com bastante sol por aqui. Então, vamos lá.